Chegaram esses dois carros aqui e deixa eu te mostrar o bacana de uma vitrificação. Repare nesse Lyle Garage como é que está hidrofóbico. Esse efeito aqui é por conta da vitrificação Box Supreme. E deixa eu observar. Olha só, essas gotas, não sei se dá para você visualizar bem. Mas na vitrificação, quando fica hidrofóbico, a sujeira acaba acumulando dentro da gota. E aí basta jogar uma água para o carro ficar limpo mais facilmente. A poeira vai embora e a água fica assim, em gotículas acumuladas, fácil para dispersão. Olha o que eu falei das gotas com a sujeira. Olha só, esse aqui não está vitrificado. E o efeito é bem diferente. Esse também não está. A diferença de como fica as gotas de um carro não vitrificado para um carro vitrificado. As gotas estão bem menores. E o importante é que a sujeira saia bem mais fácil. Olha o jetinha GLI 1.4. Parece que está com o extrator traseiro do GLI. Está bem bonito. A cena agora. Banda lá tocando. E esse é o quarto encontro. Caiu de carro e boxe o prêmio. Olha quem está aqui. FAT CODING 320i M Sport. E olha só. 120i M Sport. O mesmo motor. Aquela branquinha ali. E aí vocês. E aí anões. Onde vocês vão? Toma ali. Toma ali então. Olha só os carros que estão aqui. Opa, o Riva chegou? Não viu o Riva? Aí sim. Maldosa passou ontem no Dino Day. E veio um desempenho espetacular. Olha essa cena. Aqui está bonito, hein? Carros de época. Caravan marrom. Placa preta. E C10. Caramba, interior bege. Que bonito. Como ficou harmonioso essa combinação clara e o carro preto. Nossa, eu gostei, hein? Com o volante SS. Aí sim, pô. Esse Civic aqui. Aqui. E o Eclipse. Aonde param o sucesso. É garantido. Essas linhas. Meu Deus do céu. Tem vídeo desse carro no canal. Eu dirigindo. Esse Civic Mugen. Olha o pessoal aqui em resenha. E o Eclipse. E o Eclipse. Olha só, chegando mais um EA888 Para aqui, meu amigo Aí sim, muito bom Chegou mais um Mini Cooper Esse carro tem um motor Todo mundo adora Atenção, hora oficial do sorteio Aqui nos brindes A Box Supreme Todo mundo colocou o nome? O nome e o carro? Porque não tiver ninguém a hora e a hora Vamos começar Já sabe que é o prêmio Agora 5 Higienizações do ar-condicionado 4 Deixa aí 4 Tem que estar presente, Kai? Tem O primeiro Valendo a higienização do ar-condicionado Red Brandão Não Boa aí, Santa Nás No pior? Não, bom O pior Miguel Fred A primeira dirigente da TEC 1.4 branco Ae Aí sim Agora a terceira lavagem Thiago Thiago Mugen Ae Nem lava o carro esse aí Vai limpar o carro graças a Deus Quarta Quarta Oscar Argo Ah foi embora Foi embora Ae Oscar João 320 em prata Ae Ae É isso aí João Quem vai sair Rafael Equipe de roxo Ae Aí sim Rafael Agora vamos passar a lavagem esquerda A terceira lavagem Guilherme UpGTi Ae Agora sim Milton Ae 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 Agora é o melhor hein Vitrificação O Vitor No valor CQK Box Supreme No valor de Dois mil Dois mil reais E quem perdeu No Júlio Marcelo Guedes Civic E assim, na companhia do Heitor, dá um abraço aí, Heitor. A gente finaliza o quarto encontro de carro, Caio de Carro e Boxo Supreme. Dessa vez, na quarta edição, debaixo de chuva, o evento aconteceu mesmo assim. Adão, chega pra cá. Um abraço também. Valeu, galera. É um prazer aqui estar prestigiando esse momento aqui. Pai do Heitor. Fala aí, o Tanco Heitor, me acompanha. Misericórdia. Todos os stories estão juntos aqui. Ainda mais ganhando a camiseta dessa aqui, o moleque vai ficar chique. Tamo junto. Obrigadão. Valeu, Caio. Valeu, moral, viu? Tamo junto aí. Valeu. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, o compartilhamento e a sua inscrição. Até o próximo vídeo. Grande abraço e até mais.